O YouTube tem uma função muito bacana que inclui muita gente e deixa a comunidade fazer legendas para os seus vídeos. Mas ontem aconteceu uma coisa que eu parei para olhar, que eu fiquei meio desesperado assim quando eu bati o olho e que eu achei importante fazer esse vídeo para alertar vocês. Então a gente está falando lá da opção de legendas pela comunidade, que é um negócio super bacana, que você pode fazer as legendas para os vídeos aqui da escola ou o seu público consegue fazer legendas para você. Para isso, basta você clicar nos três pontinhos embaixo desse vídeo e colaborar com legendas. É alguma coisa assim que está escrito e aí você seleciona legendas e faz a legenda. Até aí tudo bem, parece uma coisa incrível, né? Por quê? Porque ajuda na inclusão, porque pessoas com deficiência auditiva vão ter mais acesso a legendas, porque tem mais gente fazendo legenda para todo mundo e daí por diante. Parecia incrível essa funcionalidade. Até ontem quando eu resolvi ler uma dessas, eu sempre aprovava, certo? Porque toda legenda que chega para você da comunidade, você tem que clicar em aprovar para ela ir ao ar, ou seja, para ela ficar como uma legenda do seu canal. E geralmente, cara, eu nunca pensei que iam usar de forma errada esse negócio. Então eu sempre bati o olho ali rapidinho e aprovava tudo. Até ontem quando eu resolvi ler uma das legendas que apareceu lá. E olha só, eu tirei alguns prints para você, olha só o que tinha escrito nessa legenda. O começo estava tudo bonitinho, tudo maravilhoso, mas depois quando eu fui lendo até lá embaixo, né? Eu comecei a prestar atenção, olha que coisa absurda as coisas que estavam escritas. Você pensar, Kaique, mas ele censurou os palavrões e daí, não sei o quê. Isso mancha a imagem, isso mancha a sua imagem, porque você aprovou um negócio desse. Então, tem que tomar cuidado. Toda legenda que a comunidade faz, você aprova antes dela ir. Então não precisa ter medo, ah, eu já deixo isso logo desativado para não ir direto. Fica tranquilo que você aprova tudo. Nada que o pessoal escrever nas legendas, vão direto para o seu vídeo. E terceiro, eu coloquei como ativar esse negócio de legendas. Que é você abrir lá o seu estudo de criação, ir lá em legendas, lá embaixo, e ter uma engrenagem. Só clicar nessa engrenagem e colocar para ativar. O que eu tenho para dizer, basicamente, é tomar cuidado, fica de olho. Por mais que é uma coisa super interessante, super bacana essa funcionalidade do YouTube, tem gente usando ela de forma errada. Eu só queria dar esse toque para vocês e até a nossa próxima aula. E tchau! E tchau!